Está começando o Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas e esse Antenados vai botar para quebrar. Nós vamos falar um pouco sobre empregos que não são aconselháveis ou lícitos para um cristão. A gente vai falar de algumas questões ou posicionamentos locais onde uma pessoa se coloca no mercado de trabalho, mas aquilo pode ferir a sua consciência, pode ferir a sua ideologia, sua religião ou a sua própria fé. E vamos falar um pouco sobre cada uma das situações porque é bastante sensível e tem questões que a Bíblia não é taxativa e daqui a pouco eu vou falar mais um pouco sobre isso. Quem vai debater conosco sobre esse tema é ele que é bispo da Igreja Reina no Engenho Novo, Hermes Fernandes. Bispo, obrigado pela sua presença aqui no Antenados. Que bom estar de volta aqui com você e que tema, hein? Esse tema é sensacional. Quero parabenizar aí a produção porque é um tema muito sensível, mas muito pertinente. Muita gente tem dúvidas quanto a isso. E eu espero poder dar aí a minha singela parcela de contribuição porque vai ferver, tem tudo para ferver. Obrigado pela sua participação, também recebo. Ele que é pastor titular da Igreja Quadrangular de Bangu e presidente da Igreja Quadrangular no estado do Rio de Janeiro, Rui Barbosa. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Muito bem. Estou feliz em estar mais uma vez com todos vocês. Numa fria. Não, é uma coisa muito interessante porque hoje, curiosamente, o que menos vamos usar é a Bíblia. Passagens que são poucas. O que mais vamos usar é a razão do dia a dia. É o bom senso, né? A Bíblia fala sobre o bom senso, né? Vai falar sobre o bom senso. Nós vamos chegar em algum lugar. E vamos falar consciência, fé, próprio ou não. Também para falar um pouco sobre isso, recebo ele que é pastor na Assembleia de Deus de Augusto Basconcelos. Ele é líder do projeto Jesus No. 1. Rafael Mendes, bem-vindo, queridão, Antenados na Geral. Pô, André, obrigado aí pela, mais uma vez, oportunidade de estar presente aí no debate. Eu já vivi e vivo um pouco com esse dilema aí com relação ao trabalho, até porque eu trabalho com Mendes e eu acho que eu vou aprender muito e poder também trazer um pouco da experiência que eu tenho vivido com relação a isso aí. Obrigado pela tua presença. Deixa eu iniciar só falando algumas coisas que eu toquei inicialmente aqui, olha. Vários assuntos, na verdade, são tratados claramente na palavra de Deus. Preto no branco. E não temos dúvidas sobre ser errado, por exemplo, mentir, roubar, adulterar, entre outros. No entanto, existem alguns aspectos relacionados à liberdade cristã que caem no que costumamos chamar de área cinzenta, nebulosa. Assuntos dos quais a Bíblia não trata diretamente. Que tipo de música ou filme é aceitável para um cristão? Como é que um cristão deve se vestir? Como é que ele deve gastar o seu tempo livre? O que ele deve assistir? O que ele deve ou não deve comer ou beber? Isso é o que vamos debater hoje também, cai nessa área cinzenta. Existem alguns empregos que não são recomendáveis para cristãos? Embora sejamos livres em Cristo, precisamos tomar muito cuidado. E claro, considerar com as nossas escolhas, elas afetam a nós também. Aqueles que estão ao nosso redor também são afetados pelas nossas escolhas. Não vamos viver debaixo do temor a homens e também permitir que o medo das críticas controle a nossa conduta. Mas precisamos também vigiar para que a nossa influência leve os outros mais para perto de Cristo. A Bíblia não lista respostas específicas para todas as decisões com que a gente depara no dia a dia. Mas nós temos princípios bíblicos que oferecem orientações seguras para cada decisão que a gente toma na nossa vida. Eu quero só destacar rapidamente sete perguntas que você pode fazer na hora de tomar uma decisão dentro da sua liberdade cristã. Primeiro, minha escolha traz benefício espiritual para mim. Dois, minha escolha pode resultar em um hábito escravizador ou de vício. Três, minha escolha desonra o tempo de Deus. Quatro, minha escolha pode levar alguém a tropeçar. Cinco, minha escolha promove o evangelho. Seis, minha escolha viola a minha própria consciência. E sete, minha escolha glorifica a Deus. Responda, se você está com um problema de, olha, André, recebi uma oferta de trabalho. E você está com dúvida se deve ou não deve aceitar. Porque às vezes, poxa, André diz ser barmé. André é para ser segurança de boate. André é para ser camareira num motel. André, tem várias situações do dia a dia. André é para trabalhar como um balconista num sex shop. Tem várias situações do dia a dia que são conflitantes com a nossa consciência e nossa fé. André é para ser jornalheiro numa banca de revista, mas vende revista pornográfica. E aí, deve ou não deve aceitar? Tem várias questões pessoais, internas, mas também externas, que a gente vai debater um pouco sobre esse tema. Que é muito, muito vasto e sensível com os pastores que estão aqui no Ateneus na Geral. Pastores, eu já falei muito, não vou falar mais nada. Mas, quando vocês param para pensar num mundo de escolhas e de opções e de pontos de vista diferentes, qual é o primeiro pensamento que vocês têm sobre isso? Existem, de fato, empregos que não devem ser aceitos por um cristão? Eu acho que nessa lista de sete escolhas está faltando uma. Pelo menos mais umas dez. Vou na mais prática. A minha escolha vai suprir as necessidades básicas da minha família? Vai pagar minhas contas e dar comida? É, porque quando o cristão, baseado na palavra, o cristão está em comunhão com Deus, quando ele conflita com uma área de trabalho, O que vai destacar é exatamente a sua necessidade de momento, talvez urgentíssima, talvez aquilo que vai, como eu disse, salvar a própria condição moral dele, de poder dizer, como chefe do lar, estou sustentando minha família, meus filhos. Esse aspecto é sensacional. Então, você vê que essa é uma situação muito complicada. Então, hoje, o que nós podemos observar? Nós temos a palavra de Deus, com alguns versículos que aparentemente seriam irredutíveis, mas com interpretação, às vezes, errônea. Quando a gente olha o Paulo dizendo, lá em Coríntios, vocês não devem estar com julgo desigual, não existe comunhão entre luz e trevas e tanto mais, a pessoa, de repente, pensa assim, se eu estou trabalhando num balcão de bar, ou se eu estou trabalhando num restaurante, eu estou me tornando luz, deixando de ser luz para ser trevas? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Quando o salmista diz que nós não devemos nos sentar com os escarnecedores, na roda dos pecadores, nós temos que interpretar a necessidade. É claro que tudo tem um limite, porque tudo é lícito, mas não é tudo que convém. Mas e a necessidade? E a necessidade básica da sua casa, da sua família? Não vamos longe, não. Vamos falar sobre os 12 milhões de desempregados, hoje, que nós temos no Brasil, e nas cidades pequenas, onde tem 100 empregos e 110 desempregados. Eu vou responder a sua pergunta com essa pergunta. Ainda bem que é só pergunta e só entrevista. Vocês que respondem. Mas, de fato, esse é um dos argumentos, às vezes, mais usados por pessoas que se colocam numa situação, numa sinuca de bico dessa. E aí, o que eu vou fazer agora? O primeiro argumento que ele tem para se sentir melhor ou defender a sua própria consciência, até às vezes, que lhe conflita, é bem, no pior, no pior, isso é o que bota o leite, enfim, a comida na minha mesa. Então, é um pouco complicado qualquer pessoa achar, olha, é errado ou é certo, quando se atém à questão da necessidade básica da pessoa. Eu acho que a gente precisa recorrer a precedentes bíblicos. Se a gente não encontra propriamente um verso, um mandamento, uma ordenança, pelo menos um precedente. E eu acho que Daniel nos oferece esse precedente. Porque, você imagina, Daniel, um profeta hebreu, de repente seriçado à posição de chefe dos magos. Que emprego, hein? Você ser chefe dos magos, quer dizer, todos os feiticeiros da Babilônia estavam agora na jurisdição de Daniel. E ele não poderia chegar e impedir, falando, a partir de agora eu sou o chefe, não tem mais feitiçaria. Só outra exemplo, um prefeito, se é crente, vai ser prefeito, vai acabar com o carnaval no Rio, que é uma questão cultural. Não tem condição. Não pode, né? Não tem de maneira alguma. Embora ele queira. Todavia, mesmo o Daniel ocupando uma posição como esta, que eu acredito que 99% dos crentes hoje se recusariam a ocupar. Mas Daniel, todavia, não comeu dos manjares do rei. Quer dizer, é possível você transitar nesse terreno minado e sem sacrificar os seus valores. Quer dizer, você está ali, você sabe que aquele ambiente é um ambiente permissivo, acontece coisas ali que violam os seus valores, mas você não tem que negociar esses valores. Você pode muito bem dizer, não, não, disso aí eu não participo. Quer dizer, onde é que a gente precisa de luz? Não é em meio às trevas? O problema é que hoje nós pegamos esta luz, esta lâmpada que é a igreja, e a colocamos no abajur. A igreja se tornou no abajur. O que o abajur faz? Limita a luz. A luz fica ali focal, só ali, naquele perímetro pequeno. E as igrejas hoje se tornaram esse abajur. Nós criamos uma subcultura evangélica. Então hoje nós temos cantores evangélicos, já tem por aí motel evangélico, já tem por aí noite gospel. Quer dizer, tudo limitando o espectro. Eu acho que está na hora da igreja largar de ser abajur e ser realmente luz no meio das trevas, onde você jamais imaginaria, lá está você dando testemunho do amor de Deus, sendo competente naquilo que você faz, sem com isso ter que ser conivente ou cúmplice das obras infrutuosas das trevas. Rafael, o que você acha? Então, eu concordo plenamente com os dois depoimentos, quando o pastor citou parte com relação a não poder, na verdade, poder estar envolvido em determinadas situações. O pastor aqui, acho que muito sabiamente, citou o Daniel. A questão de Daniel ser luz ali, ser um exemplo no meio daquilo tudo. Eu vivi isso. Um momento da minha vida, eu estava me casando na época. Precisava demais de ter um sustento da minha família, estruturar a minha casa. E eu trabalhei em uma das maiores casas de shows na época do Rio de Janeiro. Eu inaugurei praticamente essa casa de show. Eu era da parte do designer, do artístico. E eu sentia nessa situação, no início. Eu comecei a trabalhar e eu tratava diretamente com os artistas e as imagens dos artistas e fotografia e vídeo e toda a parte de impresso gráfico. E o web, trabalho na web. E assim, aquilo me incomodava muito, mexia muito comigo. E eu falava com o meu pastor com relação a isso na época. E eu vivia um dilema. Minha consciência me condenava. E por minha consciência na época me afetar muito, eu decidi largar. E eu me apeguei com relação a alguns textos bíblicos, claro que o pastor citou, às vezes isolados do seu verdadeiro contexto. Mas que, às vezes, por uma má interpretação ou por uma influência à parte, você acaba trazendo para si aquilo e tomando como uma regra de conduta, uma doutrina. E eu, na época, larguei. E aí eu fiquei pensando, meu Deus. Aí eu me apeguei com... Nunca vi um justo desamparado nessa descendência de garupão. E fiquei, sabe, naquilo. Jesus me ajuda, me guarda, e ser comigo, porque é a minha família, a minha casa. E aquilo me incomodava, porque eu estava ali cerçado na fé, mas aquilo era muito forte, era um clima muito pesado. Para vocês terem ideia, eu sou assembleia, sou PT Costal, eu acredito muito nisso e eu tenho certeza do que vi, do que senti. Eu vi ali, eu tive presente ali, um demônio presente na nossa sala ali de desenho gráfico. E a prova disso é que um dos diretores da casa era de um banda, e ele entrou na porta, parecia que viu o fantasma. E aí eu fiquei calado na minha e quando ele deu o testemunho dele mesmo, falou assim, rapaz, eu vi uma coisa ali que eu não sei explicar o que era, grande, com um chapéu grande, e era justamente a imagem que eu tinha visto. Então, eu entendo que alguns ambientes, alguns locais onde você está agregado, trabalhando, fazendo uma função que de repente não seja uma função que exale o evangelho, mas ainda assim, hoje eu tenho já um pouco mais de experiência de vida, eu era bem mais jovem, e eu entendo que ali eu plantei sementes também, como o Daniel, no momento dele, e eu estou colhendo frutos dessas sementes hoje. Por incrível que pareça, há poucos meses atrás, um rapaz me trouxe um depoimento que o casamento estava sendo restaurado, que ia se casar, a esposa era cristã, era desviada, voltou, e tudo aquilo eu plantei ao longo de toda essa caminhada naquela empresa ali. Eu vou para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, e não sei se você, telespectador, percebeu, mas a gente não está falando tanto pecado ou não, porque isso é uma área sensível e nebulosa, porque, por exemplo, como falou aqui o pastor Rafael, André, tinha coisa que era contra a minha consciência, a gente tem que entender que entre dois cristãos, eles podem estar fazendo a mesma coisa, um a consciência pode acusar e outro não. Também a gente tem que respeitar isso, por mais que um seja ensinado, ah, ele é cristão, desde que nasceu, foi ensinado errado, mas a pior coisa que pode ter para uma pessoa é ela ir contra a sua própria consciência. E a gente vai falar um pouco sobre isso, como o Espírito Santo usa a nossa consciência, a nossa fé, algumas coisas para nos limitar e nos guiar naquilo que ele acha que deve ser a vontade de Deus. Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí o antenado, volta já já. Estamos de volta no Antenados na Geral e o papo continua rolando aqui, estamos falando um pouco sobre, existem empregos e posições de trabalho que não convêm, não são lícitas para um crente por causa de ambiente, porque ele tem que lidar com questões que nem, enfim, vender bebida, cigarro, ou às vezes fazer promoção de pessoas, que tem uma imagem sensual, provocante. Isso é algo que, de fato, deve dar muita dor de cabeça. Agora, quando isso vem contra uma necessidade de você ter que trabalhar para pagar as contas de casa, você passa a ficar um pouco mais permissível. Isso vai ser algo que a gente vai sempre permear no nosso debate. Agora, deixa eu levantar um caso específico para a gente ir debatendo, que eu acho que isso vai levar a gente para outros patamares nesse debate também. É uma moça que fala o seguinte, André, já deixei um emprego em um bar muito badalado do Rio de Janeiro, onde eu trabalhava. Mas eu não deixei o emprego por causa das bebidas que eu tinha que servir, nem tanto pelo ambiente de festa e tudo mais. Deixei, porque depois de um tempo o patrão pediu que eu usasse um uniforme um pouco mais provocante e sensual. Não consigo, enfim, interessante isso. A gente falou, não era um ambiente, ou porque ela tinha que servir bebida. Porque o cara pedia, ela servia. Foi como ela se apresentava nesse ambiente. E ela falou assim, eu não consigo ver um cristão trabalhando em algo que envolva exposição do seu próprio corpo e sensualidade ou sexualidade usando o seu próprio corpo. Este é um caso específico que eu quero até parabenizar essa moça que fez isso aí. Porque encaixa exatamente na palavra quando o apóstolo Paulo diz, nessa vida tudo é lícito. Mas não é tudo que convém. Ela estava trabalhando. enquanto ela estava trabalhando no serviço, servindo bebida alcoólica no balcão ou não. Isso é uma história. Aí está o ato dela. Aí o dono do restaurante deixou o ato, que é o acontecimento, para passar para a atitude. A atitude que é a intenção de fazer. desejando que ela tomasse uma atitude de se tornar insinuante para os clientes do bar. Isso certamente afetaria a fé desta pessoa, sua comunhão com Deus. Não estaria bem. Ela tomou essa atitude. Uma atitude acertada. Porque às vezes nós temos que entender determinadas situações. Eu me lembro, primeira vez que eu fui à Bahia, eu fui com um pastor comigo, um colega, e aí nós fomos comer acarajé. E lá na Bahia, toda vendedora de acarajé, ela está vestida com aquela indumentária tradicional, aquela roupa. E eu falei para ele, vamos comer um acarajé? E todo feliz, entusiasmado. Ele disse, não, sangue de Jesus tem poder. Primeiro, porque ela está vestida de candomblé. Isso não é de Deus. E segundo, a gente sabe que na Bahia, todo primeiro acarajé do dia é oferecido aos orixás. Então está contaminado. É pecado. Eu levei um susto. Em aquele dia, eu fiquei sem comer acarajé. Desde lá, você já comeu acarajé? Não, depois. Mas sabe o que eu achei interessante? A história mudou. Então a intenção, só terminando por causa da pergunta dela, a intenção de uma pessoa e o ato de uma pessoa são julgados. A intenção é o que ela deseja e o ato é o que ela faz. Ora, a mulher, vou falar como exemplo dessa moça. A mulher se vestia para chamar atenção. Era uma cultura, todo mundo parava, olhava, tinha gente que queria tirar fotografias, mas não quer dizer que ela fosse lá do candomblé, que ela oferecesse os acarajés para orixás. Ela estava vivendo lá uma história, uma fantasia, um folclore e ela estava ganhando com isso. Aí quando acontece de haver uma intenção que é tendenciosa ao pecado, aí a gente tem que cortar fora. Tem que tomar cuidado. Tudo realmente depende da intenção. Nós temos uma modelo na igreja, muito jovem ainda. Aí um dia a mãe veio me perguntar se teria problema ela fotografar de biquíni, mas para revistas de anúncio de biquíni, de roupa para mulheres, disse não, qual o problema? Quer dizer, aquilo ali não está sendo feito para ser consumido por homens. A intenção ali não é ser sensual, é apenas apresentar um produto. Não vejo nenhum problema nisso. Agora, é interessante que a gente sempre entra muito nessa questão mais ligada à moralidade. Sim, sim. Mas um dia, um rapaz, um senhor, chefe de família me procura e disse, eu tenho me sentido muito incomodado com as suas pregações, que só bate muito na questão de integridade, honestidade e tal. E eu trabalho numa empresa de pneus. E lá eu tenho que mentir. Então, o meu chefe exige que a gente condene tudo no carro, desde a suspensão até tudo, tudo. E se eu me nego a mentir, eu vou ser mandado embora. Falei, meu amigo, eu não posso transigir com isso. Você não pode ficar enganando as pessoas. Você tem que dizer a verdade. Acabou que ele saiu da igreja. Quer dizer, e agora, depois de quase 20 anos, ele reapareceu, eu perguntei, ainda está lá na tal empresa? Estou. Quer dizer, continua enganando pessoas. E a gente parece, a gente como pastores, parece que a gente faz vista grossa para esse tipo de coisa, porque vender pneu não é ilegal. veja, você pode estar fazendo uma coisa legal e estar usando expedientes extremamente desonestos. a outra ponta disso, que a gente sempre leva para o lado moral, deixa eu pegar aqui algo que talvez ataque diretamente a questão moral, mas algo totalmente ilícito e normal, porque é aquilo que a gente está falando também. Dependendo da cultura daquele segmento, daquele que você faz e como você entende, você tem visões totalmente diferentes. eu que venho, nem sei o que é carajé, eu nunca comi carajé para vocês terem noção na vida. Se eu for lá, eu vou querer comer um dia porque todo mundo fala, tem música e tudo mais. Só que para quem talvez viva, mora na Bahia ou em Salvador, tem alguma tendência mais para um lado religioso ou não. Por exemplo, duas situações que eu vou colocar para vocês. Quando vieram o pessoal de uma televisão americana, a maior televisão evangélica do mundo, chama-se TBN, lá dos Estados Unidos, vieram ao Brasil, fizeram uma gravação aqui no nosso estúdio e eu acompanhei eles aqui pelo Brasil. fizeram várias imagens, entrevistas com a gente e voltaram para os Estados Unidos. Ao fazer a matéria, mostrando a visita no Brasil e o programa que foi gravado aqui, eles botaram a entrevista conosco e eles sempre fazem, dividem tela e botam a tela com imagens do Brasil, cataratas do Iguaçu, não sei o que. 80% das imagens que passavam aqui desse lado eram futebol e carnaval. Porque na cabeça deles é uma festa folclórica popular que o Brasil ama, coisa bonita. e era aquele mesmo aqui dentro do sapucaí, alegoria de gente dançando e eu, meu pessoal falando aqui e ouvindo, falando, gente, por que a cultura deles não condena, porque eles às vezes não entendem até, enfim, qual é a sensibilidade disso? Mas por que eu quis falar isso? Vamos pegar algo moral que pode ser imoral para as pessoas? Olha que negócio sensacional. André, temos que analisar de maneira mais isenta. Existem éticas sociais e ética de cada trabalho. Eu, por exemplo, sou homem e sou ginecologista. Olha que sensacional esse exemplo. Lido com mulheres diariamente e vejo as despidas e até manuseio, faço tratamento e tudo nas partes íntimas. Sou cristão, casado, pai de três filhos lindos. Isso não é problema para a minha família. Pessoas da igreja que passam a nos conhecer estranham bastante. Alguns até já falaram para que eu orasse para Deus me abrir uma outra oportunidade de emprego. Mas sinto que sou um bom testemunho onde estou. é interessante isso porque a gente condena. Não, não pode. Não, não pode. E tem um cara que vê pessoas ou outras mulheres e fala, André, eu olho e não tem problema nenhum para mim. E elas respeitam. Ele é treinado para isso. Mas é interessante. Quando a gente bota duas situações na mesa que a gente nunca parou para pensar, a gente fala, caramba. inclusive ele atende não só cristãos ou mulheres mundanas em geral. Ele não sabe quem que ele atende. Agora, o eunuco não cuidava da rainha, inclusive dos banhos da rainha, acompanhava todo o processo da rainha. Quando aquele eunuco se converte e é batizado, em momento algum Felipe diz, cara, tu vai ter que largar esse emprego. Você não pode mais ser eunuco. Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Agora, se ele vai para uma igreja, os irmãos conhecem a atividade dele, dá dor de cabeça. Ele falou, André, as pessoas passavam a me conhecer e falavam, vou orar para Deus, te tirar da medicina, te abrir uma outra porta de emprego. Cabeça, até receba bem. Tem situação, e aí eu vou colocar, foi interessante como ele colocou, cada trabalho tem a sua ética. Vamos lá, vamos parar para um advogado, o cara chegou, eu matei, e tu vai ter que dizer que eu não matei e tu vai ter que me defender. A ética do trabalho de um advogado lhe permite defender uma pessoa que ele sabe que não merece defesa, vamos dizer. assim, mas pela lei ele tem. É errado. Lembre, eu não estou falando do pecado. Como um cristão, você acha que isso pode, de alguma maneira, se ferir a pessoa? Não, não. Embora eu seja advogado, eu sei que tem uma ética, mas eu prefiro não lhe atender, porque vai de contra a minha consciência. Eu não quero nem falar pecado, porque acho que a gente não vai taxar qual emprego, o cara está cometendo pecado, está no emprego ou não, mas vocês acham que existem situações que de fato é insustentável para um cristão, pela sua própria consciência. Permite, só uma observação, não deixe a condição de pecado de fora, não. Ok. Porque na igreja, para a igreja, não entra a questão de ética, de aparência, entra o pecado mesmo. Eles vão dizer que é pecado. Este médico que foi dado o exemplo, a condição de orar para ele mudar de profissão, na condição de um médico, estão achando que ele está pecando, tocando em mulheres. Infelizmente, a primeira coisa que passa na cabeça de alguém na igreja, principalmente uma igreja mais conservadora, ou a geração antiga, da terceira geração em diante, é pecado. Nós sabemos, você não pegou essa geração, eu peguei. Jogar futebol era pecado. Peguei essa geração? A palavra certa era essa. Você sabe como é que a minha geração lidou com isso? É que dizia que a bola de futebol era ovo de satanás, então vamos chutar para ele não nascer. Uma ótima saída. Então pode desbotar o pecado na história, porque era complicado. Deixa eu fazer uma pontuação para a gente para um rápido intervalo, para o próximo, que eu acho que ainda está dentro dessa questão nossa de exercício das pessoas, de escolha, de trabalho, e se é ou não pecado ou contrário à sua fé. E acho que isso aqui é algo muito atual. Olha que interessante. André, eu ouvi no Antenado, a gente fez um programa sobre isso, e ela falou, André, eu ouvi no Antenado, isso é um pastor que foi bem taxativo ao dizer que é incompatível alguém ser esquerdista na política e ser cristão ao mesmo tempo. Pois o esquerdismo vem de Karl Marx que sustenta o Estado ateu. Sou esquerdista política, sim, e não ideológica marxista. Ela fala aqui, sou PT, sou de esquerda, acho que é golpe, não sei o quê, e também sou lavado e remido no sangue de Jesus. Acho que misturar a consciência partidária política com ideologia religiosa é um grande erro. É errado alguém? Sou partidário, sou do PT, sou esquerdista. É pecado isso? Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí o Antenados, volta já já. Estamos de volta no Antenados na Geral, estamos falando um pouco sobre empregos e posicionamentos que as pessoas devem tomar, mas são cristãs e isso pode causar algum conflito. Por exemplo, falamos aqui de um homem casado, crente, com filhos, que é ginecologista. Falamos de uma moça que trabalhava num bar e não tinha problema nenhum com isso, mas quando o chefe dela falou, olha, bota um shortinho e mostra um pouquinho mais do teu corpo, ela, opa, já eu sou contrária. Muito interessante o posicionamento dela. E agora temos uma moça que fala o seguinte, posicionamento político, André, sou ativista de esquerda. E estão dizendo aí pastores e lideranças partidárias e políticas evangélicas que é partido do capeta, partido do, enfim, PT é partido das trevas e tudo mais. Ela fala, André, eu sou esquerdista, mas não marxista. Sou PT, sou contra o golpe, não sei o quê. E ela fala assim, eu acho muito errado misturar consciência partidária política com ideologia religiosa. É um grande erro. E aí? Esse é um assunto que a gente vai deparar com isso até o impeachment durante esse ano inteiro dentro da igreja. Nós vamos debater ainda muito sobre isso. Eu acredito que o evangelho no Brasil precisa passar por uma desideologização. A gente tem que saber separar as coisas. Vamos ver, por exemplo, entre os discípulos de Jesus. Jesus tinha fariseus e, para quem não sabe, eram partidos políticos, não eram só religiosos. Tinha direita e esquerda ali. Então, você tinha, naquela época, os essênios, que eram, talvez, uma das alas mais radicais, que viviam no deserto. E nós tínhamos, na época, os zelotes. Cara, os zelotes eram os Che Guevara da época. Eram os caras da guerrilha. Eram os caras que achavam que... Você lembra, por exemplo, quando Jesus entra em Jerusalém e que o pessoal começa, Osana, Osana. As pessoas não percebem que isso ali era um movimento político. E naquele dia, Jesus disse, não vai ter golpe. Porque o que aquele povo queria era que Jesus marchasse em direção ao palácio e destituísse heróides. Aquele Osana... Não vai acontecer isso hoje, né? Jesus... Aquele Osana não engambelou Jesus. Jesus não deu bola para aquele Osana. Mas quando Osana partiu das crianças, depois que ele fez a limpa lá no templo... Isso era esperado de Jesus. um líder político também que ia tomar o... E Jesus não deu nem bola. Mas quando no templo ele faz a limpeza e as crianças o louvam, aí ele chama atenção para o louvor das crianças e diz, dela sai um verdadeiro louvor. Ele está dizendo que aquele que ele recebeu antes era só pressão política e social. Então, o que eu quero dizer é que Jesus tinha dentro dos seus discípulos gente de todo o espectro político. Ele tinha um Simão que era Zelote que era um comunista daquele vermelhinho de ir para cima. Mas ele tinha um Matheus que era coletor de impostos para Roma que era um cara completamente comprometido com o status quo. Ele tinha empresários, ele tinha trabalhadores braçais e todos eles convivendo junto. Então, eu acredito que não dá para a gente demonizar. Isso é uma barbaridade. A única coisa nesse mitê político que hoje me causa escândalo e eu vou ser sincero eu não sei qual a opinião de vocês mas eu quero deixar registrado a minha com toda a sinceridade da minha alma são cristãos apoiando quem apoia a tortura. Porque aí para mim independe de ser esquerda ou ser direita. Eu acho que aí a questão é de ser humano. Então, é questão de ser humano. Ser a favor da tortura é ser contra o evangelho. Agora, a questão de ser esquerda e direita meu Deus do céu tanto há coisas interessantes num lado como há coisas interessantes do outro. O que eu creio é que o reino de Deus a mensagem do reino é que vai fazer a grande síntese ideológica. Por quê? Porque na ala direita você sacrifica a justiça social no altar da liberdade. Na ala extrema esquerda você sacrifica a liberdade no altar da justiça social. O reino de Deus faz a síntese. No reino de Deus a liberdade que não prescinde da justiça e a justiça que não prescinde da liberdade. Então, dá para ser. Dá para ser. Ninguém pode demonizar. Eu gostaria de me prender dentro da colocação dela. Que é uma colocação interessante porque a política ela é um universo tão grande tão grande que você nunca diz quem está certo quem está errado. Agora eu vou me colocar na posição de cristão. Daquele que depende da palavra de Deus para viver agora e para esperar a volta do Senhor Jesus. Dentro da palavra de Deus dentro do padrão de vida eu posso optar seja para a direita ou para a esquerda agora o que eu não posso conceber é apoiar lutar em favor de vou usar a palavra partido que ela está usando no partido que traz nos seus ensinamentos traz na sua doutrina ensinamentos que são contra a palavra de Deus. Eu não posso apoiar um partido e quero dizer que eu sou político quero dizer que eu sou partidário quero dizer que eu pratico a política eu não posso apoiar como cristão como pastor um partido que está procurando se levantar isso sem citar nomes qualquer que seja ele que está se levantando apoiando um massacre um massacre eu vou usar essa palavra de crianças sendo assassinados em aborto porque o Brasil já tem uma lei que defende a situação do aborto já tem ou a criança ela será uma nate morta dentro da mãe ou por estupro a mãe tem direito de dizer se quer ou não a criança então o aborto no Brasil existe mas tem partidos políticos que estão lutando dizendo que a mulher é dona do corpo dela ela tem direito de livre escolha e pode matar assassinar uma criança que está quatro, cinco meses na barriga da mãe eu não posso ser favorável se o meu partido traz isso na doutrina dele ele está conflitando com a palavra de Deus eu não posso estar de lado de um partido que ora nós cristãos eu não tenho medo ainda que haja ameaça de eu ser preso eu não tenho medo de dizer que homem é macho mulher é fêmea que o casamento instituído por Deus é entre macho e fêmea então eu não apoio eu sou contra o casamento de homossexuais só terminando o pensamento rapidamente agora o meu partido no qual eu eu sou eu estou lutando por ele meu partido luta em favor disso como posso eu ter comunhão e aí a gente entra naquela história que não é tudo que convém não é tudo que convém então eu defendo a ideia a princípio dessa irmãzinha que escreveu que ela é cristã se ela é lavada e remida pelo sangue do cordeiro de Deus ela é contra assassinato como é que ela pode ser a favor deixa eu só levantar uma questão que eu não quero entrar tanto em política mas isso me fascina ainda mais nesse momento que a gente vive dentro desse tipo de debate que nós estamos tendo eu joguei pela palavra e nós falamos sobre o Daniel aqui e falamos até da moça que estava no bar não se incomodava mas a partir do momento que falou para se mostrar alguma coisa opa aí não porque eu André aqui sou também não sou ligado diretamente ao partido político mas sou politizado conheço às vezes até milito em situações mas eu vejo uma falta de identidade partidária no Brasil como em nenhum outro lugar no mundo por exemplo você vai para os Estados Unidos você sabe que republicano é contra o aborto que democrata é a favor ponto é um posicionamento do partido no Brasil não é tanto embora o PT ou outros de esquerda a gente possa entender que não mas por exemplo uma das fundadoras do PC que agora é do Solidariedade que é tanto esquerda quanto PT é cristã e é contra o aborto eu não consigo ainda o que eu estou falando é o seguinte eu consigo entender embora pessoas são contrárias mas eu consigo ver crentes de verdade por exemplo sendo deputado ou político dentro do PT e sendo contra o aborto que nem aquela moça que estava dentro do bar estou aqui isso não me incomoda agora quando estou com o aborto eu voto contra o Lacioli é um exemplo disso não está entendendo eu sei que a grande cúpula é a favorável mas não sei se necessariamente o partido enfim embora se é também a questão do comunismo de onde cresceu existe uma ideologia por trás maior talvez até isso mas eu acho que é muito diluído isso no Brasil o que me preocupa sinceramente eu acho que tem pessoas ali dentro que são contrárias mas até que ponto no momento de uma votação porque eles estão no partido que nem a gente viu que foi uma loucura naquela votação do impeachment olha eu sou a favor mas como meu partido se posicionou ao contrário eu vou votar contra é estranho isso frouxo mas o que me preocupa é que a gente está vivendo um momento de polarização e de ódio então fica todo mundo um jogando farpa inclusive no meio evangélico inclusive entre pastores isso é muito ruim as pessoas não sabem debater com maturidade sabe sem ferir a honra do outro aí começa a dizer fulano é um endemoniado aquilo ali você desculpa mas o que o Silas Malafaia fez com o Arevaldo Ramos foi muito feio e eu estou assumindo o que eu estou dizendo eu sei que tem amigos de ambos os lados não podemos deixar a política fazer mas eu particularmente eu acho feio você não precisa ser detrator de ninguém discordas tudo bem chega eu não concordo acabou agora está recebendo dinheiro por que você vai sabe levantar a moral de uma pessoa desmoralizar exato eu acho que dos dois lados tem gente certa tem gente corrupta tem gente errada e a gente tem que ter muito cuidado pisando em ovos para a gente não perder amigos porque a amizade é muito importante a irmandade daqui a pouco quando a poeira baixar as verdadeiras amizades a verdadeira irmandade vai continuar não é assim? é isso aí inclusive eu gostaria de reafirmar a política está tão forte que a gente já foi para ela não é não tem jeito a gente é necessário reafirmar que nesta hora a nossa proteção vamos dizer é a palavra de Deus é através da palavra que nós nos protegemos você pode ser membro de um partido pode ser membro de uma executiva inclusive de um partido seja ela estadual municipal nacional mas em determinado momento você vai fazer exatamente como Jesus está escrito e quando você diz está escrito você vai defender a sua posição a sua fé sem precisar chegar aonde não se deve chegar para escandalizar a palavra a Bíblia confere a nossa consciência essa escolha ou deixa a parâmetros para nos guiar a gente falou aqui desde o início um pouco sobre isso que existe essa área nebulosa e eu tenho achado muito interessante esse nosso debate porque embora tenha coisas que não são claras foi colocado por exemplo o bispo Hermes a questão do partidarismo entre os discípulos de Jesus sensacional que você parar para estudar de fato eram partidos além de ser segmentos sociais eram partidos políticos da época que conseguiam conciliar os exemplos da Bíblia são ensinamentos já que a gente não tem a Bíblia é a favor é contra esses exemplos são precedentes esses precedentes você acha que tem substâncio bastante para a gente se basear neles e tirar deles essas eu acredito que sim mas eu acho mais importante Paulo nos dá a dica ele diz lá seja a paz o árbitro no vosso coração então se você está em paz com a sua consciência uma consciência iluminada pelo Espírito Santo você passa por aquilo e não se contamina ó Daniel e os amigos quando o rei convocou lá para se dobrar diante da estátua Daniel não foi os amigos foram mas não se dobraram e você não vê entre eles nenhum tipo de animosidade eles chamando Daniel de covarde você é um covarde por que você não estava lá mostra a cara e nem Daniel dizendo vocês são os traidores não tinha nada que ter atendido a convocação então dá para respeitar posicionamentos Martin Luther King hoje tão celebrado eu quando morei nos Estados Unidos eu vi crentes torcendo o nariz quando chega dia que Martin Luther King é o único cara que tem um feriado para ele crentes americanos brancos chiando feriado feriado para Martin Luther King a gente pensa aqui que ele é unanimidade lá não sabe de que ele é chamado lá comunista comunista adúltero promíscuo Mandela a gente pensa que Mandela é unanimidade não a elite lá da África do Sul ainda detesta Mandela Mandela é terrorista comunista safado tudo que não presta Madre Teresa de Calcutá vocês pensam que é unanimidade na Índia não dizem que ela era colérica endemoniada destratava as pessoas então Nelson Rodrigues dizia toda unanimidade é burra ninguém é unanimidade ninguém é 100% certo todos nós temos uma área cinzenta então vamos respeitar mais mais amor menos rancor vamos para um rápido intervalo daqui a pouco a gente volta para tratar sobre alguns assuntos específicos ainda sobre isso de várias pessoas aqui falando e aí pastores vocês acham que eu devo sair do emprego devo manter é uma questão mais a minha consciência é uma questão que eu devo levar ao pastor vamos para o rápido intervalo daqui a pouco a gente volta não sai daí o antenados volta já já último bloco do antenados na geral estamos falando aqui sobre pessoas que trabalham tem um emprego será que alguns empregos não convém para um crente eu vou tocar algumas coisas mas claro que a gente está falando de coisas às vezes é um garçom ele serve bebida modelo às vezes olha tem que tirar foto existem coisas existem talvez na consciência de vocês se a gente parar para pensar coisas que André tem umas que não dá de fato não dá porque você promove diretamente algo deixa eu levantar algum exemplo tem um rapaz que diz que ele é ator de teatro e já fez várias peças teve que beijar várias mulheres ele é casado e a primeira pergunta que ele faz é pastor vocês acham que de alguma maneira eu exercendo o meu papel no teatro de um personagem eu beijando outras mulheres estou sendo estou traindo a minha mulher não é beijo técnico? não sei não sei não você é técnico meu irmão sem problema mas deixa eu ir além disso se ele tiver que beijar homens você vai fazer um personagem gay pode beijar mulher porque não pode beijar homem como é que vocês entendem isso da personificação de um ator em um personagem até que ponto ele pode ser que nem aquela menina trabalha no bar mas até esse momento passou daqui não dá porque se ele é ator ele tem que atuar se a gente entende que pode dar beijo técnico mas ele tem o direito de escolher os papéis esse papel eu não quero fazer perfeitamente mas eu digo assim se a gente entende que beijo técnico em mulher beijo técnico não tem nada de errado então beijo técnico em homem tem nada de errado também que é técnico ah não André mas homem é uma sexualidade ué e mulher que não é tua mulher André tá traindo mas como seria isso por exemplo beijo técnico e teria um relacionamento sexual técnico também por exemplo não eu não cheguei a esse ponto porque o início do relacionamento é o beijo eu vejo eu vejo assim então se for tudo técnico então daqui a pouco vai ter até a novela gosta vem tudo por aí eu acredito que não e assim eu nem queria que a minha mulher fosse essa atriz aí poxa pelo amor de Deus não teria condições imagina você por exemplo um pastor tá pregando no domingo na igreja e na segunda-feira tá gravando no estúdio um beijo técnico com uma atriz já botou o pastor sendo beijo já vou logo no radical e outra coisa eu tive eu fui convidado a participar de um ensaio fotográfico numa uma casa de prostituição porque o trabalho a iluminação criativa era boa o equipamento era bom e tal e uma pessoa me convidou não vamos trabalhar aí você sabia do que se tratava é não foi direto diretamente ó tem uma rede aí de casa de prostituição e querem fazer fotografia de todas elas fazer um catálogo e tal pros clientes cartão fidelidade site na internet cartão fidelidade coisa de primeiro mundo com créditos e tudo e aí eu olhei e falei assim rapaz tem a mínima possibilidade porque como eu vou ter mas você pode mandar aí vai entrar a gente vai voltar um pouco atrás mas você pode mandar um funcionário e aí eu vou mandar um funcionário que é do mundo já que não sou eu vai um cara isso não é cristão mas eu eu sou o mentor da empresa eu sou o que respondo pela empresa juridicamente até mesmo por questões nas aparências ali eu que coloco meu nome como eu vou participar dessa situação e é uma coisa muito lucrativa vamos dizer assim alavancaria o trabalho mas jamais entendeu o nosso nosso ponto de apoio nossa inspiração de respostas está na menina do bar e está em Daniel tem limite eu acredito que esse negócio de beijo técnico abraço técnico primeira primeiro porque primeiro porque nenhum filme nenhuma novela nenhum teatro vai ter uma cena de beijos se não tiver uma intenção por trás do beijo você não vai ver um teatro andando na rua o cara chega e beija uma mulher e sai correndo aquilo já traz uma mensagem uma mensagem que vai falar de sensualidade de sexualidade e eu acredito que o ator deva ser um bom ator mas ele vai como disse o pastor vai escolher o papel que ele vai fazer ele vai dizer olha esse papel não condiz não é bom para mim não vai dar certo eu sou uma pessoa que quando ando na rua sou conhecido todos me veem como um cristão todos me veem como uma pessoa conservadora de família como é que eu vou poder explicar eu creio que ele tem ele tem que dizer não em algumas situações deixa eu só lembrar quando eu coloco aqui talvez eu devo estar colocando essa conotação para a pergunta dele eu não estou falando de papéis que levem para a sensualidade por exemplo falou de Martin Luther King eu já vi o filme dele ele filme bonito sobre a história dele e tem uma esposa no filme que seria a esposa da vida real dele e ele beija pois então vou lhe fazer não é na conotação de levar as pessoas não, não é um filme normal de família então vou lhe fazer uma pergunta simples não, eu sou contrário não, responda em dois segundos apenas qual o interesse de uma cena de dois homens se beijando não, entendi não, de dois homens tudo bem não a gente tem que analisar porque quando você vê cenas na Arábia no Egito na Síria você vê homem se beijando homem beija homem que é o inclusive biblicamente é o óscuro quando a bíblia diz do homem beijar o homem agora quando você pega quando você pega uma cultura nossa uma situação nossa você põe duas pessoas se beijando é porque elas estão indicando outra coisa que não é dizendo assim você é meu irmão mas eu não sei se o senhor está sabendo que tem um pregador no Brasil atualmente que tem protagonizado alguns escândalos recentemente lançou uma campanha na igreja onde ele transfere a unção para as pessoas através de um beijo na boca inclusive em homens inclusive em homens então faz aquela fila de gente para beijar na boca do pregador você vê que até que ponto nós chegamos isso pode? isso pode? tem limite deve ter esse limite eu acho não vai beijar ninguém mas vai fazer um papel de um gay tudo depende da história sinceramente eu sou meio cinéfilo não escondo isso eu gosto muito de cinema eu acho que tudo tem uma justificativa por exemplo eu acho que um nu no cinema dependendo do nu há uma justificativa para ele não é aquele nu gratuito apelando a sensualidade é um nu que tem a ver com o contexto por exemplo se você vai falar das torturas feitas em Auschwitz aí vai colocar aquelas pessoas todo mundo nu você não está apelando a uma sensualidade quer dizer faz parte de um contexto você quer dizer alguma coisa muda a visão exatamente então eu acho que a história ou você pode por exemplo fazer uma história onde não haja beijo não haja nu mas a história em si já guia a imaginação das pessoas para coisas terríveis então há que se examinar com muito carinho todo o contexto para a gente não ser muito radical mas eu acho que o ator tem que analisar ele vai estar se expondo ele tem uma família ele tem uma crença ele tem uma ideologia ele tem que escolher bem os seus papéis ele tem principalmente um testemunho se ele é cristão ele tem um cristão ele vai chegar nisso para a gente amarrar o programa evangelista exemplo da palavra de Deus vai aparecer por aí fazendo papel de gay é inconcebível e eu ia colocar um pouco disso agora se for de um gay que se converte no meio do filme e aí pelo menos se converteu não mas é interessante não mas eu estou colocando exatamente isso para a gente só finalizar claro que tem muitas questões na bíblia que a gente vai se apoiar e vai ver exemplos e precedentes agora até que ponto a gente tem que entender que a escolha que a gente faz de um emprego se a gente tem uma oferta ou não até que ponto temos que levar a opinião dos outros sobre aquilo ou seja ser pedra de tropeço ser um mau testemunho como é que vocês entendem que a consciência dos outros sobre a nossa pessoa deve guiar as nossas decisões mas isso aí é muito complicado eu tive também experiência com isso e eu fiz escolhas em alguns momentos baseado nisso e eu não me dei bem entendeu porque é aquela situação para um é uma coisa e na verdade pode não ser aquilo e você às vezes optou por tomar uma decisão baseada numa situação que para ele incomodava e para mim no entanto eu precisava de uma orientação passou a incomodar e daqui a um tempo você olha percebe vem uma outra ótica lendo um texto Deus te revela na própria palavra e você percebe que aquilo ali não era nada demais e aí você já não tem mais como voltar atrás eu concordo contigo porque às vezes tem coisas que não são nada demais por exemplo quando a bíblia fala de pedra de tropeço é exatamente nisso que para você é algo que para mim não me incomoda muito não mas tem gente que olha que vai se horrorizar com aquilo que eu estou fazendo eu estou sendo pedra de tropeço por mais que eles sejam ensinados até que ponto eu tenho que limitar de fazer as coisas que eu gosto de fazer que eu não vejo nada de errado porque os outros acham aquilo errado estou sendo um mau testemunho uma pedra de tropeço já tive um debate aqui há um tempo atrás nós debatemos uma questão que eu não me recordo qual era e aí eu fiquei muito batendo nessa tecla aí com relação a minha o meu testemunho é ser pedra de tropeço e o meu irmão mais fraco se escandalizar e cair e pecar e se desanimar e desmurecer e na verdade nesse debate eu fui bombardeado ninguém concordou comigo não porque se você ficar indo pela cabeça da pessoa se você pensar em todo mundo não pensa em você você não toma atitude nenhuma você não faz nada porque as pessoas também querem ser fraquinhas querem ser oprimidas querem ser tudo pra elas incomoda tudo pra elas é motivo de desanimar de largar a fé então assim temos dois minutos queria ouvir as pessoas só pra gente fechar isso até que ponto temos que levar isso porque isso também é algo que a bíblia coloca pra gente ó se a gente tá sendo pedra de tropeço não é necessariamente pra uma pessoa a gente tem consciência quando a gente tá sendo pedra de tropeço não é porque uma pessoa acha que é errado é quando pessoas que entendem você agora a minha maior preocupação é ser pedra de tropeço para os de fora porque os de dentro já estão dentro então os de dentro estão ouvindo a palavra sabe tem gente que não cresce porque não quer crescer continua menina e eu não posso ficar afagando mimando tá cheio de crente mimado e se eu fico naquela de ah eu não vou fazer isso porque eu vou escandalizar aquele irmãozinho eu posso não estar contribuindo pra ele crescer ele tem que crescer ele tem que parar de julgar os outros então a minha maior preocupação é ser pedra de tropeço pra aquele que não teve a oportunidade de ouvir a palavra que não conhece eu não quero ser uma vacina anti-evangelho quando eu fui ao Rock Hill por exemplo que eu tirei fotos coloquei todo mundo perguntou você tava fazendo o que no show do Iron Maiden foi lá evangelizar não, foi lá ouvir música que é isso um pastor ouvindo música de heavy metal eu gosto de música então eu não tava preocupado em escandalizar o irmãozinho eu tava preocupado em escandalizar os lá de fora e o que eu recebi de gente lá de fora dizendo cara que legal saber que pastor é normal quer dizer isso acabou sendo um cartão de visita acabou sendo um cartão de visita pra dar testemunho do evangelho eu vou usar 10 segundos pra responder de uma forma simples se o teu irmão se escandaliza porque você come carne não come carne perto dele isso aí quem tem ouvidos ouça e segundo sem querer fazer papel de gay com a minha esposa ali assistindo você tá muito bonitinho com esse bigode brigar nem tenta nem tenta pastor obrigado pelo papo bom que a gente teve um programa sensacional que eu vou ter que voltar a fazer várias vezes ainda obrigado pela sua audiência Deus te abençoe até o próximo antena na zona geral tchau tchau se as lutas são demais só Cristo nos refaz eu vou permanecer dias de paz